O telejornal começa na redação do Rio bem cedo, com a nossa equipe reunida em busca dos principais acontecimentos. Porque notícia não tem hora ou lugar, pode acontecer aqui no Pará. Ou aqui, em Brasília. Nas ruas de Porto Alegre a gente apura os fatos com seriedade e ouve todos os lados envolvidos. Tudo isso para garantir um jornalismo sério e imparcial. Como todo telespectador deseja. SBT Brasil, de segunda a sábado, 15 para as 8 da noite.